Olá, eu sou Bernardo Menezes e esse é o Minuto Futura. Pela terceira vez, o Itaú Social vai selecionar projetos que desenvolvem ações de educação integral para crianças e adolescentes. A iniciativa faz parte do programa Redes de Territórios Educativos, que tem como um dos objetivos diminuir as desigualdades sociais nos municípios do país. Este ano, o edital é voltado para projetos nas cidades de São Luís, Maranhão, Aquiraz, no Ceará, Bárzia Grande e Cuiabá, no Mato Grosso. Podem participar organizações não governamentais, órgãos públicos e escolas. Um dos requisitos é ter, no mínimo, quatro instituições diferentes engajadas no mesmo projeto. Os participantes também precisam concluir o diagnóstico territorial e a elaboração do plano de ação com ferramentas disponíveis no site do Itaú Social. E selecionados vão receber ajuda financeira para seguir com as atividades. Saiba mais em futura.org.br e até a próxima!